Música Sabes que escalada agora é uma moda Eu adoro escalada, eu fui escoteira Não era moda na altura Ah tá exaltada? Já passa há muito tempo Mas a minha namorada foi fazer escalada Como é que ele meteu na conversa? Ele mete sempre Mas naquelas paredes Eu antes queria voltar aqui Explica lá isso Explica o humor Eu gosto quando as pessoas metem no meio da conversa que têm namorados Porque me lembro de quando andávamos na escola E toda a gente queria ter um namorado Então parece que estão a exibir que encontraram um parceiro Estas são gires, minha namorada Só gratuito Olha, eu sou assim mas tenho namorado Isto também pode ser, imagina Podes entender que ele se está a tirar A ti, por exemplo E assim, para tu já dares ainda a entender Que não há nada Como é que tu fazes? Eu digo isso, olha, meu namorado não quer que tu me foda Geralmente bem assim de forma sutil E a pessoa diz Ah, essas gratuitas Eu tenho uma coisa Eu tenho uma aliança no carro Que meto em eventos Havia um stripper Como é que se chama aquele bar ao pé da capital Como se tu soubesse a fingir que está Não, que era de betos também Mas de músicas dos anos 80 Blush Ah, não Blatô 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 Ah, não E havia lá um stripper Que fazia parte do grupo de amigos, não é, Jo? Sim Que é, que tinha uma aliança só para trabalhar Senão a malta passava-se toda Era um negro gigante É, brilhante E o que é pior? Uma aliança? Ou alianças de namorados? Eu gosto de alianças de namorados Não gostas de namorados? Eu não, eu por acaso não gosto Ah pá, foda-se aqui pá Isso é assim Isso nós fazíamos Faziam muito na cova da Serpe Que há em Esfigura da Força Daquelas de Natal Está a ver? Tipo de latão Não percebo Que é nojento E depois as tantas Usam durante Imagina Normalmente podem ser relações muito longas Tipo 10 anos E vai ser sempre só aquilo Nunca vai passar dali Nunca vão casar Mas isso já vai funcionar O que? Já estamos no ar Já Há horas Já Então mas espera Mas não houve começo nesta merda Era o que eu ia explicar Aqui não há começo Mas pode haver começo esta vez Foda-se Eu ia ter visto um episódio ou dois Não é? Era só o início Caralho Então Ana Deixa-me pensar O que é que eu disse Isso é prova oral Começa assim Oh Joana Até para isso não sabe Joana A prova oral nem chega a acabar nunca Então vai Então vai Mas tu estás aí É que eu conheço Tipo me sei-te a ver a trabalhar Ela estava lá Não viste-a lá cruzar a perna? Ela cruza logo Pois eu pensei assim Porque estamos numa conversa normal Mas eu acho que estava normal Joana Acho ela assim desagradável Não Eu sei Quando é que estás a trabalhar Eu também acho que sim Ela não faz fazer desagradável Às vezes ela é assim Não, não Eu sei quando ela está a trabalhar Porquê? Oh Joana Joana lá porque tu até agora Não tiveste graça Eu sei Pôs deixar a Rita ter graça Não, não Oh Tiago Repara Eu sou muito humilde Eu se começar a ter graça O programa muda de nome Vamos lá então É o quê? Giro Giro Então mas olha Já que agora já estás mais no mudo Eu ia pedir É um sonho meu Sonho meu Diz Ah estás ali Que é Que fizéssemos uma introdução O meu programa não tem O meu O que tu disseste? Só espera sim Ah O meu programa não tem introdução Está bem Mas eu gostava muito Fazer uma introdução de musiquinha Com tudo o que eu te dou Para o meu programa Podem fazer os três Do Pedro Brunhosa Do Luís Represas É Luís Represas, não é? Não, é Pedro Brunhosa É Pedro Brunhosa Ele realmente Já viste como ele é brincadeira Mas é do Pedro Brunhosa Não, vamos Pode ser outro Escolhe-te Ele também está em todo lado O Pedro Brunhosa Pode ser Luís Represas também Escolhe-te Então escolham vocês uma música Eu estava tipo Prisão Prisão Ventiva Prisão Era assim que eu estava Então mas espera Isso parece uma cópia Do nosso programa Mas é porque vocês são as duas Ah, tu queres fazer mesmo O genérico Eu queria por causa de vocês Então mas escolhe uma música Que eu te faça sempre Mas eu tinha escolhido E vocês é que me negaram Essa música Então escolham outra Eu quero a diafa Ah, é o Anna Dance It's a Mbar Peixe dois pontos avião Não, não Eu adoro É porque as portuguesas É como vocês quiserem Com prisão Ah, é o Anna Dance It's a Mbar Mas vai Há uma prisão preventiva Prisão preventiva Yeah Prisão preventiva Com o Tiago Almeida Que prazer Pico Ela espera sempre para Olha, já não tenho namorada Já não Nunca tiveste, Tiago Mas ela já pôs o namorado Não sei se lembro Pois já, pois já Eu tenho um namorado Manda-te um abraço Também é uma boa forma Imagina-te se não Se conhecessem Também já dava Pois é Por causa por falar A namorado Vocês as duas Andam com humoristas E vocês numa entrevista Disseram que Sempre que jantam os quatro Acaba sempre em teatro de improviso Como é que isso funciona? Nós nunca damos Nunca dizemos esta Por acaso Nunca jantámos os quatro Nunca dizerem Então uma entrevista Em que vocês Giro Eu gosto muito destas Modo bom Modo bom Não sei o que Depois é microondas É merdas Então mas vocês não disseram Que sempre que faziam Dabalete Acabava sempre em teatro de improviso Não Não pode ser cortada Isto é humor É humor outra vez Ah tu não precisa outra vez Ah eu estou a dizer-me a explicar Não mas nós Uma vez jantámos Eu e vocês E foi um jantar Incrível Nunca foram os quatro Foi quando decidimos Fazer o gay de uma aldeia Isso é humor ou não? É que agora Não eu tinha uma teoria Sou eu Eu assumo Eu assumo Não era a tua teoria Era até É da nossa Teoria Não era a tua Pronto Ficas a meia Não é? Ficaste confortável Houve uma ideia Já falámos disso Mas é giro Joana eu sinto que isto já houve Um ponto final neste tema E tu estás a voltar A trazer o tema à bábia Foi um jantar Comemos pizza E tu sabes como é que as pessoas Ficam com o bábia Mas havia o gay da aldeia Tu também bebestes? Não Explica lá então Joana Vai A ideia é só tua Qual era a aldeia? Matosinhos acho que Era a veia Mas era a veia Era uma cidade Era uma cidade Que todos Olha eu ouvi falar Que todos os meses Tinha de haver um gay em Aveiro E essa pessoa Mesmo que não fosse gay Tinha de ser gay o mês todo Alguém Não é assim Alguém recebia Alguém recebia Correspondência no correio A dizer Tu este mês Mas o gay do mês O gay de Aveiro Ou vai ser outra coisa Pode ser também outra coisa Pode ser Não foi esse não Pode ser Pode ser eletricista Pode ser então sexual Pode ser Pode ser eletricista Pode ser Podia ser qualquer coisa Nós falámos do gay de Aveiro Que recebia no correio Que ia ser o gay desse mês No co-gueio Que ia ser gay esse mês E a pessoa tinha de ser E depois Toda a gente entrava tanto no papel Que na fase final do mês Tinha de haver um workshop De desmame de ser gay Que era o quê? Que era como? Tinha de ser despedindo da montagem E assim Que tinha de masculinidade tóxica E tudo E depois essa pessoa Tinha de entregar o pergaminho Do gay do mês A outra pessoa Não era o pergaminho? O pergaminho já não Eu pensei naqueles jornais regionais Tipo Denver Havia na Figueira Havia um Não sei se era de ver Mas porque Denver É uma cidade Nos Estados Unidos Mas agora paraste tu E não pode ser ela do amor Agora um bocadinho Não pode Ela não deixa Ela gosta de fazer isso De se fingir aborrecida Ou então está mesmo Não Fala tu então Olha conseguiste Joana Nós gravámos esta semana Que eu estava a falar Do meu paddle Que eu estava a falar Do meu paddle E tu disseste Olha sabes que mais Não me interessa Pois não queria mesmo saber Pronto Mas tinha a ver Com o facto dela Ser muito verbal O que é que eu posso dizer Em relação a isso? Continua a dizer Não estou lá Você Mas eu gostei do conselho Ainda bem Do gay da Aveiro? Sim Sim Estavas a dizer Do jornal Denver Da Figueira da Força Já perdeu o mude Nós neste programa Temos um patrocínio Em cada episódio Que eu tenho sempre Alguma vergonha de fazer Mas como vocês São especialistas em fazer Não Qual é o patrocínio? Isso? Faça agora ou faça no fim? Faça agora Já vi o que é que é É reação pacão Não é Comida de papagaio Ah Você acha que o meu pai Que é Grampasto papagali Isso é uma entretenida Juro que é É mesmo? Sabes que eu adoro Talvez isto é um trocadilho Para nós falarmos demais E gostar de chamar papagaios É assim Juro que não é Sabes que a cena Da comida de papagaios É diferente Eu vou sim jogar com esta merda Não O bico Eu tenho sempre um testezinho Para ler Mas eu não gosto Eu gostava um dia De fazer um concurso Entre mim e um pássaro A comer pipas Quem comia pipas Mais rapidamente? O que são pipas? Pipas é São sementes girassol Isto são sementes girassol Normalmente as pipas Para consumo Sim Sim Obrigado a Olha Tudo o que está aqui Dá para comer Ao contrário dos canjos Estão a contar para o pacote ou não? Tu não fales Porque é aqui do patrocínio Eu estou a sentir cair Qualquer merda Aqui neste O que só é chato Se tiver Você é uma avelã Isso é assim Isso é mais E mais uma giga Está fechado Tem uma noz com casca Tem uns sortidos Que às vezes dão Às pessoas Dizendo passas e nozes Depois não há nozes Praticamente São melhores servidos Os sortidos Para passas Do que para pessoas Pois são É verdade Está aqui um Está aqui Está aqui um Eu acho que este é um bom exemplar Quero agradecer Mas nem ser acompanhado Com cerveja É ótimo E se tiver pinhões Ganharam Porque não dão pinhões Nos sítios Entenda que a Joana e a Rita Não tenham Vocês não promoveram bem A Rita promoveu Muito giro Pacote Obrigado Por acaso parece Um grande passo Papagali 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 Mas agora o que é que fazes isso? Agora mete aqui Eu tenho um papagaio Portanto eu dou-lhe Tens papagai Sim Daí é Como é que se ama o teu papagai? Canário Eu um dia também Eu tinha um homem Se era deves-lhe o nome de leão É giro dar nomes Isso é humor? Não Não é verdade Ah ok Deixei-me morrer Ao fome Porque tinha medo de ratos Era do meu irmão Não era meu Ele foi embora E eu deixei-me morrer Sem querer O irmão ou? Fico por aqui Acho que foi no último episódio Ah não foi no penúltimo Acho que foi eu Que tu falaste nem sido detida E ela interrompou-te a mãe Como aliás faz sempre Não deixou falar até ao fim Repara Eu tenho que interromper a mãe Senão não falo É só isso É que eu sempre que falo Tenho que interromper Porque senão não há espaço Para eu falar Também já tinha reparado nisso Que tu cortas muita fala à joelha É muito sim Eu gostava de ouvir A cena que tu foste detida Ok Eu posso Por acaso posso contar Então Eu acho que conto melhor A história dela Não sabes Sabes? Não Não sabe Opá Tinha bebido Ok Água Fui a uma exposição do meu irmão Por acaso estava a festejar Porque era Estava no Porto Ok Estávamos a festejar E foi E queria ir para casa logo assim Mas acabou por não acontecer E houve a exposição E houve o jantar Então estive para aí Desde as sete da tarde Até às sete da manhã A beber Uma estraveja Sim E fui apanhada nos aliados Pronto E superé ao balão Ah, estavas de carro De carro, sim Fui apanhada Estava a andar Estava a jogar a apanhada É que já é tão intrínseco O carro ia Mas não se é detido Ah, foi só tipo Ou seja 1.6 É Eu não sabia Fui para a esquadra Ah, eu estava aqui Fui para a esquadra E encontrei lá um veterinário Encontrei lá uma pessoa De botas de borracha Imagina, às seis da manhã Sete e meia Vai, sete Estás no Porto Sim E sem querer para passar Eu queria que passasse um bocado A boadeira E em vez de pedir um sumo de limão Calhou-me iogurte Que é a pior coisa que se pode Nem do que uma boadeira Ainda já a ressaca Sei bem Mas um veterinário mais Sim Estava lá um veterinário Uma pessoa com botas de borracha E eu perguntei O que é que te aconteceu Para estares aqui? Então Ele teve um parto De grande porte De urgência de uma vaca Estava a beber Estava nos copos Estava a beber De repente recebe uma chamada Tem de fazer um parto Calça as botas de borracha Essa parte é que é estranho É parado pela polícia E tem para aí 1.8 Ah pá, coitado também Nunca mais vi Antes de conduzir Só depois Sim Sim, é verdade E pronto Olha, fiz Trabalho comunitário Trabalho comunitário 30 horas Na Apoia Vila Deste Mas 1.8 Não são para aí Mil euros de multa 1.6 Não, zero Atenção Ó Joana Essa é a sarda correndo para si 1.6 1.8 1.6 Eu tenho que escutar ativa Não paguei porque Para casa ainda bem Que tu tiraste direito Que assim pode Ok Eu acho que tendo em conta A autarquia As coisas mudou um bocadinho No porto A autarquia Sim Sim, o município Município Eu digo sempre em latim Município Mas a questão foi Eu não paguei multa Porque foi para Ou seja Não paguei a MTT Fui para o tribunal E eu tinha cadastro limpo Ou seja E ainda tens? Se era assim Tens pagar 600 euros A instituição de caridade Então mas isso é o meu ordenado Então pode fazer 60 horas Aliás foram 60 60 horas de serviço comunitário E foi o que eu fiz Ok Mas já fui com essa Sim sim Não iam dar essa opção Pois é Não poderei pedir Serviço comunitário E ela pode Não tinha lembrado 100 horas Não tem nada a ver com isso Era uma mulher A pessoa que me julgou E tu? Crimes? Eu estou a ouvir Nunca Eu sou benitima Nunca pratiquei um crime Não alejei ninguém O que é que é que faz com essa informação? O crime é que eu cometi? Já cometeu algum crime? Nem que seja guiar assim Nunca roubaste? Não Uma vez roubei Mas foi sem querer Puxitos palitos Ah daqueles que levas no supermercado Chegas a casa e te põe? Não Os amigos Como sabem que eu sou filha de pessoas direitas Achavam que se eu Levasse o jogo computador Sem saber na minha mochila À saída do carro Refordou eiras E se fosse apanhada Que não era presa E não eras? Fizeram-te isso? Fizeram-te? Ah com a mãe dela É não sei quem Bora lá pôr na mochila Que é na boa Mas eram amigos teus Eu tenho jeito Para a amizade Desculpe Há rotar para dentro Raramente a rota Então Devemos celebrar Está tudo? Sim Eu vou para aí Dez vezes por ano Porque já está a acontecer agora Então é o momento Agora Obrigada Mas era gira Não tens a rotar para fora Não Mas eu Isso é um X A rotar para fora é só no dia Dar a um X É preciso dar um X Para a rotar para fora Não Não é apagar É só quando É Só noutros dias Querem passar à primeira rubrica? Queremos Que é a qual Joana? É aquela do humor Que se chama São Leis Senhor São Leis Por acaso Eu não consigo dizer isso Olha por acaso Estamos aqui perante Dois sopinhas de massa Não sou sopinha de massa Sou Xana Que é como caralho Pensei que fosse eu Não Eu sou Xana O que isso quer dizer? É X Xa Não é Xa O meu problema não é Xa Então e lá São Leis Senhor São Leis Senhor São Leis Senhor Giro Eu sou os meus amigos Os amigos Os pais E a malta pede para tu repetires Diz lá As serpentes Não ninguém pede para eu repetir Já Porque eu faço-me entender bem Porque é que eu estou tão arrogante Eu estou bem desconfortável Vocês conhecem a lenda linda De São Rosas Senhor Faz com uma camisa Sim É daqui Estou com uma camisa o quê? Tão bonita Ainda por cima Estou obrigada Ela é mesmo assim Como é que fazemos a Joana Sentir-se melhor? Não faço assim Ah não é por aí Desculpa Há um cado Vem de dentro para fora Sabes a ver O que é a rubrica? A rubrica é Podemos acabar já por aqui Olha malta Acabou já por aqui Que a Joana não está Estou desconfortável Vamos aos jogos O que é? Temos aqui Dois envelopes Pois é Sim Por isso já vimos Ah desculpa Eu não tinha visto ainda Então vou dizer Espera aí Calma Estou dois envelopes Cada um tem Três leis Ok Duas inventadas por mim E uma verdadeira Temos de acertar Da cá Da cá Duas falsas e uma verdadeira Que existe ou já existiu É para mim Não vão dividir isso aí Calma não leiam já Eu leio Ah tá bom Eu leio Vocês ficam só com um suporte Só tipo para ter Então o que está aqui é igual É igual É igual Eu digo as leis Vocês adivinham Depois olham depois a ler Então porquê temos um papel Só se estás a ler Para depois terem suporte Ou seja Eu leio E vocês depois leem Porque senão agora já está a ler Olha ele a explicar Olha ele a explicar Olha ele a explicar É tão querido Só se estás a ler Eu fazia assim Eu fazia assim na escola Começava já a ler Claro Mas por isso é que eu estava a dizer Para não o abrir Vá diz lá Vá Eu nem sei bem ler Então vá Não só se faz e ler Duas falsas Diz E uma verdade Uma verdadeira Sim Vamos lá Estão todas no presente Só para ser mais fácil de ler Sim Primeira lei Temos que ouvir Primeira lei Não leis Rita Primeira lei Na Suazilândia O filme Tarzan Só pode ser reproduzido nos cinemas Com a autorização do rei Segunda Em Hong Kong É legal matar o marido adultro E a amante Desde que seja com as mãos É Fode-los a todos Três Pode ser com veneno Pode ser com veneno Com as mãos que se mete o veneno No sushi Não mas tem que ser com unha No Brasil Terceira lei No Brasil Se alguém se referir ao país Como República das Bananas É amarrada em praça pública Para que lhe sejam arremessadas Bananas durante 48 horas Quantas verdadeiras é que há? Uma Há quatro Não há uma verdadeira Há uma verdadeira Duas falsas Tem o meu palpito Mas pensa em alto Para dar aqui um bocadinho mais Tuma programa Queres pensar alto Só a Zilândia tem rei Isto pode ter sido em 1200 Atenção Ah ok Pois estás a falar no presente Mas pode ter sido em passado Então mas isso é merda Ah é? Então faz tu Joana Eu acho Não é isso Assim qualquer uma pode ser Se o Bukkaki existiu Su? O que é o Bukkaki? O Bukkaki Lembrei-me disso por causa de Hong Kong Não sabem o que é que é Bukkaki? Não Bukkaki não é um broche? Não Não é Não é uma orgia Então é o que? Uma orgia era de antes Mas em algumas aldeias japonesas ou chinesas Se uma mulher fosse adulta Era condenada a que todos os homens da aldeia Se viessem na cara dela Isso é verdade Sim Juro-te que é Juro-te que é A mesma história disso E lembrei-me disso por causa disto de Hong Kong Pode-se matar a pessoa Isto é uma versão mais light É assim Eu deixei-me dizer Eu acho muito difícil darem esse poder A uma mulher Nesta altura Pois é Tens razão Tens razão Estamos a falar de outro Se calhar do mundo oriental Que eu não conheço tão bem Elas têm de andar com merdas para os pés não crescerem Eu acho que a única Não Isso tem deem Também são muitos Na China tem milhares de grupos E de religiões Tudo para pouparem nos sapatos Mas Eu acho que a única que poderá ser verdadeira É a primeira da sua Zilândia Com o filme Tarzan Ou E porquê? Ou a segunda Mas pela tua expressão Já percebi que a segunda é verdadeira A primeira é mentira E a última também No Brasil Eu acho que A Rita gostava de ser No Brasil se alguém se referir Mas eu gosto de quando as pessoas Terem conclusões assim É amarrada em praça pública Para que seja o que serve É assim Brasil Brasil não tem assim tantas bananas Para oferecer às pessoas 48 horas a tirar bananas É desperdício de tudo Sempre ficado Percebes? É básico Em Hong Kong É legal matar o marido E a amante Desde que seja com as mãos Acho que eles não se atreveriam A perder tanta mão de obra Eu acho que isto poderia Por uma coisa passional Ok Acho que as pessoas têm que ir trabalhar E depois não estão a contribuir Sim, não têm tempo para perder Na Sua Isilândia O filme Tarzan Só pode ser reproduzido Nos cinemas Com a autorização do rei Eu também acho que sim Acredito é a primeira Até por ficar Todos os filmes São autorizados pelo rei A questão é Vocês podem ter opiniões diferentes Vamos lá relembrar Como é que é o Tarzan Podemos relembrar A história do Tarzan? Podemos É um gajo Que era filho de um gajo E que depois Viva com macacos Espera lá O Tarzan Esse ou é um mogli? O Tarzan Tinha uns pais Que eram uns merders Portanto educaram-no numa cabana E do nada Os pais morreram mortos por gorilas E os gorilas adotaram-no Mas espera Não é o mogli Não, isso é o Tarzan O mogli O mogli não será o início do Tarzan Aquele início do Tarzan Que ele está na cabaninha com os pais E do nada Entram lá os gorilas Matam a mãe Isso não pode ser tipo os pokémons E depois chega a Jane Que era boa E mesmo no filme da Disney Dava pau aos gajos Ou este era só a mim? Não sei A mim e o Samurai X também Eu gostava Quando era pequenininho A Kim Possible, por exemplo A Kim Não, eu sou a pessoa mais Eu já estava a estudar nessa altura Tinhas 20 e Já eras mãe Estava a acabar o meu curso de toque De? Toque 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 Tenho o curso de toque O que é isso? Técnica oficial de contas Tens mesmo? Não Tenho Tenho ou não? Ah ok Olha este Isto do humor é puxar o tapete Sim, mas tens ou não? Agora não vou desistir sem saber Pá, pede-me IRS e logo vejo Não, não, não Ela é péssima com isso Não sequer percebo nada de Ivan Ah, mas espera aí O Tarzan, desculpa Agora quer ir ao Tarzan Sim A Joana perdeu o paciço Ela arrues Pois é, pois ela arrues porque não estamos a ver a história dela Pois é Mas foi do nada Tipo o gajo viveu com os gorilas Chegaram os outros gajos Com a Jane e o pai que era mau E do nada ele apaixonou-se pela Jane É isto O Tarzan Do nada não havia mais nenhum pipi ali E se apaixonar por quem? Pelo pai da Jane Olha, podia ser homossexual Naquela altura não podia ser Pois é, não se usava Sim, verdade Não havia Então ficou com ela para sempre, não é? Acho que sim Mas ele também não andava com as lianas Andava? A liana a guiar Eu acho que ele ia ser muito amigo do Móguil Eu acho que é um bocadinho a mesma história, não é? É o mesmo gajo, meu É o pastiche Pois é Suazilândia fica a onde? A Suazilândia fica ao pé da Áustria Que faz fronteira Não é verdade É entre a Áustria e a Alemanha Ao pé da África do Sul Ah, achava que era que eu confundi Qual é a tua pólpite? Desculpa Eu sei onde é que fica Porque eu já lá estive É que eu confundo sempre a Suíça com a Suazilândia Não tiveste nada A Joana não consegue viajar Sem ser Reita para cá se estive Sério? Na Suazilândia? Sim, fui de Moçambique Para a África do Sul Para o Kruger Park Jura pela Suazilândia A não ser que seja um nome boé parecido Não, tens a Suíça É parecido Não, não, é Suazilândia Mas eu percebo ou erro Eu confundo É Suazilândia É caminho do Kruger Quem sai de Moçambique Vira à esquerda Suazilândia Kruger Kruger Park Vocês devem saber Vocês têm arte quem tem jeep Eu não tenho jeep Tem jeep Tu de boné tens Não Eu sei que a Suazilândia É o pé faz fronteira com o Moçambique E a África do Sul É, pá, então faz fronteira Ok, também Vamos lhe dar esta Força, boa Joana Portanto, eu A propósito da minha experiência pessoal Acho que a primeira é verdadeira E o que é que tu achas? Acho que a primeira é verdadeira Mas eu devido que a Suazilândia tenha cinemas É o que me dá Eu também acho E a mim Eu devido que dessem Agora Se dessem algum Poder a uma mulher Para matar um homem Por muito provavelmente Seria em Hong Kong Ainda assim Vou para a primeira Que é verdadeira E as outras duas Vamos verificar Eu acho que tenham cinemas lá Eu só vi Palmeiras Oh Joana Era um Ben-Nuron A única coisa que havia Eu tinha de comprar qualquer coisa Na Suazilândia Só vi um Ben-Nuron Era na fronteira E era um gás E chamava-se Ben-Nuron? Sim Claro que não era Ben-Nuron Era Ben-Nuroncas É impossível Ben-Nuron chamar-se Ben-Nuron Na Suazilândia Rita, a Nike A Nike em França Chama-se Nike Porque o Ben-Nuron Não pode ser Ben-Nuron Não há dessas marcas A Nike o fundador Era francês É por isso É do Nike Do Nike Nike Sabes aquela malta Que diz Não é Nike Se diz É Nike Sim é Sim Querem bloquear A resposta Bloqueio a resposta Na Suazilândia Eu também Mas Pode ser qualquer uma Das três A intenção que ele fez Duas bolinhas A minha mãe joga Meu Deus Eu acho que é a segunda É a segunda Em que tempo É pá, milimontes Então não devia estar no presente Já foi legal Espera aí, calma Estou Não, mas vou Vamos ligar, Joana É que eu foste tu a dizer Então eu não Estou Não, mas é que eu o visei no início Tu estavas a falar Para me interromper Para dizer que o programa Era uma merda Eu não estava a dizer Que o programa Era uma merda E eu disse A gente lhe está no presente Para ser mais real Exatamente E para ser mais fácil de ler Que eu leio mal Eu vou ler mais sobre isso Leis mal passado E portérios perfeitos Exatamente E leio bem o presente Que é o E Olha, gostei muito Bom exercício Mas o mesmo acontecido Para o homem Também podia matar A mulher Querem levar para casa? Então a gente pede Não, olha Para que o logo Não, isto dá a jeito Pois dá Ah Para fazer aviõezinhos Pois sim Fiz um avião de papel Olha, eu também ia cantar Mas eu fumei-o todo no meio Não sei qual é Quem é a canta é essa? Isto vai para onde? É o António Isto aqui abres E estás em Correios Suazilândia Correios Olha, gosto de ver-me mais divertida Obrigada Tiago Eu sinto que estamos a ter altos e baixos nesta relação Mas eu gosto Não sei quando é que esta merda começou Eu estou bem flat Ainda não começou Ah, ok Passamos à segunda rubrica Que também é muito divertida Rubrica ou rubrica? Ambas Ambas Não, porque eu escrevo aqui uma rubrica E depois vacinas Que se chama quem é quem? Olha, lembras-te Nós dissemos que Eu gosto disso Eu gosto disso Eu gosto disso Vamos lá Vamos ter aqui um mantecito Mas digas-te quem é quem está a ver o programa? Sim É uma rubrica de máscaras Em cada um de nós tem uma Uma rubrica de máscaras Em cada um de nós tem um criminoso aqui na testa Certo Pode ser um criminoso português Internacional ou ficcional Certo Fiz bem Sim Boa da Conhecido o ritmo também E pronto Temos perguntas Sim Só não podíamos perguntar se é homem ou mulher É? Ah, é Ok, está bem Só para aquela época Mas se ficas muito fodida Podes perguntar Podes perguntar Olha, a gente vai Para onde te perguntam Espera aí, não me respondam É homem ou mulher? Pergunta Não se podem responder Sim, vamos fazer mais pausas Até começar os outros E é Um pergunta Gosto de jogar Um pergunta e os outros dois tipo respondem Está bem Pode ser? Jólia, queres começar tu? Está bem, vou perguntar É homem ou mulher? É ficcional? Não Então é o quê? Vá, agora é outra pessoa Ou continue eu Não, agora é só Não, agora é só Sou um político português? Não Sim, pode dizer que não Posso dizer que não? Como assim? Ou é ou não é? Mas também podia ser Também podia ser Já foi um político português? É assim, eu não tenho a certeza Eu acho que não É português? Não Não Não, não Não, mas Ok, então não é um político português não? Não, sim Sim, mas não é Não és um político português Sim, não é Não é Mas se calhar foi Mas não, não é Se o conheceres Não é por ser político Eu vou à Equipédia Vão lá encontrar Político português Não vai encontrar Não vai encontrar Não vai encontrar Nunca, nunca Mas vai encontrar outros políticos portugueses Posso-me descalçar? Podes Eu matei Sim Sim Ok Se a resposta for Sim, continuamos É isso? Não Não, agora sou eu Eu entro no Big Show Sick Na segunda temporada Não Desculpa Foi rápido Não Não Porque ela está Estás tipo Não Sim Mas deixa-me jogar Diz de hora Ela é bem divertida Deixa-me jogar É giro É giro Ela diz Eu tenho no Big Show Sick E tu ficas tipo Hum, percebes? Não, mas Sim, eu Não entraste no Big Show Sick É irritadora Mas convidaram-te A mim sim Eu digo sempre que não Não te convidaram Não te convidaram Não 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 és que gostava Vais de aparecer Eu não sou português então Eu sou uma personagem fictícia Sim Sim Ou seja, não existe na realidade É uma personagem Não, há de haver pessoas parecidas Esta personagem é má Ah, calma lá É uma criminosa Esta personagem é uma Tá bem, mas vocês Estão, é uma criminosa Mas temos outras pessoas em espera É uma personagem criminosa, certo? Fizeste duas Já, mas ponta É sim É porque é assim o jogo São todos criminosos Criminosos, exato São todos Eu Sim, sim Eu matei, sim Eu era gajo para ter um Apple Watch Porque agora era para ter Não Só se fosse por engano Não Só Não, nem vou responder Não, repara Nem te vou dar pistas Nem te vou dar pistas Ok Só se fosse por engano Poderias ter Mas por engano Ok Rita Não, é impossível Rita, agora vamos fazer o que? A Joana vai perguntar E nós vamos só ouvir E eu venho-se tipo Não, logo Então vá Pergunta lá Sou português Olhamos E agora? Sim Ahá És português Grande português Não é grande Não é? Marques Mendes Por acaso ele é parecido É assim Há um português Que também é parecido com ele Isso é engraçado Não é o Marques Mendes? Pedro Grangell Não Mas é muito disto Olha, o Marques Mendes é pequenino Sim Esse em certa medida também é Certo Estou a apertar a ver a cabeça Não é? Sou pedófilo? Não sabemos Não sabemos Como assim? Pera lá, pera lá Houve alguém a queixar-se alguma vez? Não Não Mas também são muito novos Não, não houve Não houve Na série Então isto é uma personagem Pera lá, isto é uma personagem Mas pode ser BD Mas fazemos quantas ao mesmo tempo? Perguntas Fiz quantas? Não sei Oito Não é pedófilo Agora com esta nove Ok, está bem Ora bem, eu matei Eu podia ter um Apple Watch Se fosse por engano Se fosse por engano Eu sou uma personagem Ou sou real? Sou uma personagem? Personagem Ok Só uma pergunta Sim, sim Já uma personagem Acabou Uma pergunta formal Deve ser feita Uma resposta formal Exatamente Depois vou ficar o resto do programa Com a marca do elástico Não, mas ninguém Notam, notam Não acho que olham mais para o teu nariz Não, acho que olham mais para a minha boca Olha Faz televisão? Fazes televisão? Não Já apareceste na televisão Pá, minha gente Já apareceste tantas vezes Sou aquele gajo que vai para o bosque Oh, Joana, tem calma Pá Te vais errar outra vez O gajo que vai para o bosque Olha Que o correio da manhã Está volou para encontrar Olha, possível Olha, possível ir para o bosque Atenção És mulher ou homem De gostar de bosques Mas Então pera Então eu acho que é o Robin Wood Calma que era Sabe, não podemos Então vá Eu já sei que sou uma personagem Sim Portanto Agora Sou uma personagem de uma série Estrangeira Sim Não é série Não é série Ou é É um filme estrangeiro Não é um seriado Não é um seriado Então é um filme Pode-se dizer que sim Pode-se dizer que sim Tens sempre duas Eu estou só a fazer uma Ora bem Eu matei Apple Watch Sou tipo um vilão É, és um vilão Eu gostava És um grande vilão Sou um grande vilão É, és um grande vilão Dos melhores vilões de Portugal Não é de Portugal De Portugal não Internacionais Ok És uma personagem Ficcional, lembras? Sim Ok Então Eu já não lembro Se sou ficcional Mas não fizeste Ele fez algo para mim Fiz o vilão Fiz o vilão Mas sabes que são Criminosos Este jogo Pois é Faz outra pergunta Ela fez duas Mas espera Este já as mata com armas Ou mata com as mãos Ambas Isto era um O Não devia ter feito O caso é uma boa pergunta É essa Ambas se calhar Mas eu acho que é mais Por interposta pessoa Ok Ok Sim É sua Joana Sinto que dei uma pista grande Mas já não lembro se sou ficcional Ou real Não perguntaste? Pergunta lá Eu posso dizer Tu fazes outra Se quiseres Sou ficcional ou real? Tu és real Nada rápido Sou real Mas praticas crimes A pessoas que gostam de ficção Então mate malta da Comic Con? Não sei Já lhes conheci desse vilão Espera Eu mato Espera Coisas que eu sei Apareci na televisão Sim Sou um homem Gosto de ir para o bosque Sim Há de gostar Os teus gostam Ninguém disse isso do bosque Mato pessoas Que gostam de ficção Mas eu sou real Já és realão Gostas pessoas que gostam de ficção Quem será? Quem será? Já foram Web perguntas e webis Eu tenho zero Mas eu vou para o bosque Porquê? Não Não é um bom Bora És tu Então vai Eu sou uma personagem Sou uma merda neste jogo Sou uma personagem Tu veja que elas ficam irritadas Não é? Estou bem zangada Uma personagem de ficção Sou estrangeiro É uma série deste último ano É um filme É um filme deste É um filme de animação Era o que eu queria perguntar É um filme de animação Eu fiquei animada Não é de animação Ah não é de animação Não é de animação Mas também há merdas de animação com ele Pois há Pois há Pois há Pois há Respondeu à minha pergunta Não sei Respondeu à tua pergunta O que eu ia fazer? É por vocês terem O que é de animação também Não é? Então mas se é verdade O que é que és que eu te faço? Tenho que fazer outra pergunta Para sempre Ok Pergunta outra Não parece Este Imagina Esta semana ouvimos falar desta pessoa Não Não Quer dizer Eu não sei onde é que tu andas Rinho Último mês Pronto Último mês Não 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 Está bem Está bem Esta pessoa aqui Este vilão Eu sempre vi um jardim de infância Não Essa altura Quando vocês acharem que o timing já está mal Acabamos isto Até aí como é que eu te posso estar mais cheio Não mas já Diz lá Não mas eu vou Eu só errei uma vez até agora Acho que eu Está bem Esta pessoa Este vilão É um É tipo daqueles Daqueles filmes Que é um blockbuster Tipo pelo mundo todo Boa é conhecido Não sabes ser filme Tens de perguntar se é um filme ou não É um blockbuster É um blockbuster É um blockbuster Ok Não é um filme É um blockbuster pronto O que não é um filme pode ser um blockbuster Blockbuster tem que ir ao cinema Não acho que não Não É assim É muito famoso Primeiro foi à falência Nada é um blockbuster Pois é Não foi à falência O que é o dinheiro O blockbuster foi à falência Não ok Este tem sucesso Joana Quem é que gosta de ir a boscos Vamos começar assim Robin Wood Sim Mas quem é que gosta de ir a boscos Cometer crimes Só para começar aqui a ajudar a malta Quem é que gosta de ir a boscos Cometer crimes Obrigada Façam isso também comigo Quem é que gosta de ir a boscos Cometer crimes Um violador Por exemplo Agora vamos à Rita Então mas espera Calma Não vai num texto Não me fez pergunta nenhuma Como é que eu Em me fazes perguntas Do meu personagem Como é que tu É que me fazes perguntas Do meu personagem Não foi isto que tu explicaste Não foi isto que tu disseste aqui Joana Por falar em violadores Não me troquem As merdas das regras Eu tenho aguentado As tuas insinuações Eu tenho Eu é que faço a pergunta Sou um violador És um violador Chupa 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 Chupajacros Podem-me dar também esses sinais Eu sei que não sou um violador Não sou um violador Tu tiveste aí na ribalta Olha tu és uma Tiveste aí na ribalta Tu és um caráter ficcional Sim Que já apareceu Que aparece em vários filmes Ou seja És transversal a muitos filmes Ok Fantasma Fantasma é bom Não é nada Sim Eu sou um espírito Agora também és Mas a cena é Ah pois é Porque a pessoa que fez de ti Se disseres isso acabou Morreu A pessoa que fez de mim morreu Não A pessoa que fez de ti Não podes mentir Morreu Então ok A pessoa que fez de mim morreu Não é Sério Espera aí A Cristina Bessa Luís Pois é Não é o Manoel Luís Goxa Não é o Manoel Luís Goxa Eu sei que não é português Calem-se Calem-se Eu sei que não é português Então fala Vocês agora já estão boas O Robin Williams Então ajudem-me lá Joana Já faz aí longe também Joana ajudem-me só nesta aqui Então vá É um gajo Então para lá Deixa-me pegar numa cena Se matas por interposta pessoa Quem é que poderás ser? Poderias ser um homem da máfia Quem é que é a pessoa que manda matar? O padrinho Ou 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 o teu padrinho Ou Sem ser padrinhos Vamos Cargar na Páscoa Outra Na Páscoa Quem é que manda matar por interposta pessoa? Na Páscoa Padrinhos Não percebi Padrinhos Joana O que é que o teu padrinhos tem a ver com a Páscoa? A Páscoa é ou Então mas é Jesus É tão Jesus resistiu na Páscoa E o padrinho é de coisa Exatamente Há padrinhos na Páscoa Porquê que há padrinhos na Páscoa? Ah não te veste Não é só no batizado que há padrinhos? Sim Mas os batizados são na Páscoa? Joana depois lês Mas isso é marketing? É só Não isso é marco Não reparem A igreja tinha a boé da marketing Tinha no Natal Mas teve sempre época alta É das as empresas que me lembra o marketing É a igreja Mas espera Na Páscoa também há merda Olha o Vaticano tem os cofres mais cheios de ouro do mundo E tem um ótimo design Mas há padrinhos na Páscoa? Rita Olha esta não estava a contar Eu o mato por interposta pessoa E eu não sou um padrinho Não és um padrinho O que é que serás? Rita Se tu me mandas matar Com o teu Com o teu poder Tiago Quem é que tu serás? Tu sabes linguagem gestual? Tu sabes? Língua Eu vou dizer quem é por linguagem gestual Ok E depois acerta-te-te-as tu já Sim 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 O teu O teu Fala outra vez Assim Espera Não é assim Assim e assim O teu E o teu? Quem é que é? Espera mas fizeste uma pergunta Ah mas ela responde Agora és tu o vato Então eu sou violador de colheiras Não Não olha eu não conseguiste errar Parabéns Olha não Mas eu não conheço mais violadores Além da minha família Deve haver boas fotos do violador de colheiras Estás sempre de costas? Não Sabes que eles comprou sempre o mesmo quispo? Olha ainda tenho aqui Estás sempre de costas? Era verde Era verde Estás aí bem Depois pelo quispo estás bem Então é o Bibi Chiu Chiu Nós ainda não fizemos Olha mas ganhaste O Bibi sim Eu ganho sempre É só uma questão de tempo Pois é E agora és tu rir Posso ver? Também é para ser o Bibi Também é para ser o Rei Cop Não é? É Não dava para ser os dois Mas se tu acertares agora Também ganhas Porque as mulheres vêm sem as hembras Ai eu odeio essa merda Comigo não é essa merda Comigo não é essa merda O de limites da mulher Pá ouve lá A tua personagem O ator já morreu E tu matas pessoas Ah não sabia que matava pessoas E posso te dar uma dica E tens um problema mental E estou a falar de mágica É o que há do Led Ledger O que é que foi? Dizeste do Led Ledger É uma televisão de Samsung Que também é um É o Ed É o Brad Ledger Não é o Leonardo Lili Ledger É o Led Ledger O que? Vocês dizem que eu vou dizer Muito rápido sempre Tu és arte Espera lá Não é o Yugo Não é o Yugo Ele é Edge Edge é o gajo do wrestling Diz lá o nome E é o Pedro E é o Pedro 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 Ledger E o primeiro É o do Batman É o outro Como é que ele se chama? É o Yugo Caras É o Yugo Pá porra Mas não é Não é Não é Não é Não é Não é Então é o Kit Williams É Heath Oh você chama a puta de uma vergonha Kith Heath Heath E eu disse Ed Ledger Não Teste É o Ed Ledger É o Ed Ledger Parece quase o de Pearl Jam Não é Tu primeiro disseste É o Led Como é que ele se chama? Ed Ledger Não É o Eddie É o Eddie Eddie Murphy Eddie Murphy Giro E o meu Eu não sei quem é Vou perder Mas eu não sei quem é o meu Só disseste pá É o do Batman É o Joker Joker Pronto E eu Joana Quem é que eu sou? Então vá Mas espera Antes de acabarmos o jogo Então vamos só dar aquele O que é que tu disseste em língua gestual? Rei 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 Ah rei E a deça Isto não é alfabeto português É o estrangeiro Rei 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 é que manda matar pessoas Todos Caralho Personagem fictícia Personagem fictícia Blockbuster Ah já sei Sou o Rei Arthur Estou a gostar Não Então sou Rei És pequenino És muito novo Queres comer também E morrestes envenenado Morrestes envenenado Tu és beda-porco E a tua mãe era uma ganda-vaca E sofreu de vergonha Vergonha Essa parte já não sei Vergonha Foi? Não foi a mãe Foi a mãe Sofreu de vergonha 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 A tua mãe Com bons textos Atenção E o teu pai By the way É irmão da tua irmã Da tua mãe E o teu tio Era o primeiro Quando começou a série Até me admira Não seres Completamente suficiente Ele era de físico Este rei Físico Não Incapacitado Motor Quem é que eu sou? Não é incapacidade motor De repente este programa Ficou super filosófico Esperem Quem é que eu sou? Quem sou eu? És o Joffrey Baratheon Rei Joffrey Ah giro É impossível Não viste porque era em inglês Não é? Sim Não Pá que as leventas Não consigo ver Joffrey Giro Mas é giro Bom trabalho da malta Parabéns Boa Passamos à última rubrica Que se chama Limites da lei Ah giro Era aquela Estou? Mas há Tenho uma pergunta para ti Desculpa Quantos patos há na casa de banho? Resposta A 14 15 Ele só foi aqui mijar a água Se não está na casa de banho 30 Olha disse 14 Ou calhas Podem ser 2 Ou resposta C é 19 Ah se forem sim Mas patos Se forem 2 patos Contam como 2 Ou como 1 Conta como 2 Se forem 2 patos São 2 patos Sempre Tiago Vou ver se tens as contas em mim Mas isto se tu usas-me meter Era mais 30 19 Giro Ok Isto? Rita Sabe-se o que é isto? 19 patos na casa Só há patos na casa Sabe-se o que é isto? Olha Hilaria de se partiu Sabe-se o que é isto? Olha Hilaria de se partiu É uma tomada Rita É sério? É Ou é Sem evocativo É uma tomada Rita Era muito giro se me partisse isto na cabeça Queres? Não É uma tomada Rita Vá O que é que estavam a falar de patos? Estamos a falar dos limites da lei Ok Entra separador Como é que tu usas? Eu pensei que estava no CC Separadores é antes Porque eu estive Sim E qualquer dia vou estar outra vez Porque aquilo está a rodar a boeda rápido Não está Não rodam para Acima de 30 Só chamou É uma pessoa Limites da lei Sim É uma rubrica Onde vamos Em honra ao vosso programa Vamos Ver quais é que são os limites da lei Boa Giro Muito lindo É E é um inovador É igual ao pai Esta rubrica Giro Temos aqui três coisas Há uma homenagem Os limites máximos Ele é querido Ele viu mesmo Qual é que fio? Ah E os limites mínimos É o limite só É no singular Sim mas no fundo fazemos vários É não é? Por isso até Eu trouxe aqui algumas E depois vou dizendo E vocês vão concordando ou não Olha obrigado pelo convite Ah de nada Psycle Tu disseste Psycle Ela disse Mas ela gosta de dizer mal E eu corrijo Não é por causa disso É o P Mas eu digo assim Eu escrevo com P Vocês dizem Eu também digo Edledge Olha Estão percebendo Eu também digo papaya Há quem diga só apaya Não Ok Vamos para a homenagem Mas se calhar Ai depois acasalaram esse Que homenagem é que eu fiz aqui Como é que disseste agora? Nada Homenagem Não diz lá Não Depois pões para trás Puxas para trás Olha assim Podíamos começar agora Tu agora já estás bacana Bora Homenagem Homenagem Eu achei que a homenagem maior Que se podia fazer à lei Quem faz a maior homenagem São os polícias chineleiros Olha Porquê? Por acaso Gira a resposta Porque vocês Diferiram na resposta Nós somos bastante parecidas E bastante Porquê? Porque é uma profissão Está-se tudo a fuder para eles E eles continuam lá Mas ouve E atendido E naquela merda E achas que são cegos No que toca A responder às leis Invisuais Eu achei que Vi um artigo do Dan Em 2008 Que há quatro polícias chineleiros Em Portugal Agora já há mais Que eles acasaram Houve dois que acasaram Isso é uma meninada Há quatro Está-se tudo a fuder para eles Porque imagina Toda a gente sabe as regras de trânsito Não Toda a gente sabe as regras Imagina Tu num procede de polícia de trânsito Ele às vezes só atrapalha até Ele atrapalha Dá vontade de mandar uma Porque imagina Toda a gente sabe as regras de trânsito Tu sabes Tens o stop Tens o triângulo Que é para a passagem E eles estão lá Tu tens a carta Tu tens a carta Tu tens o stop e o triângulo Tipo que puta Simplificação Isso é o simplex da carta Mas ele não diz Ah cuidado com as vacas Reparem Eles estão lá Eles estão lá para explicar Às pessoas Como é que vão decidir a passagem E é tipo Eu sei Eu vivo na estrada Reparem Os polícias chineleiros Não são uma substituição Dos semáforos Eles existem Em situações Bom Rita Bom Rita Agora vamos Eles existem Quando se faz assim É para ouvir Eles existem em situações De obras Ou de acidentes Ou de merdas Que está lá um gajo A fazer assim Pois é Quando há isso As pessoas Esquecem-se das regras Não é saber das regras É para facilitar A circulação Ou seja Tu Mas como havia Antigamente Já não há tanto Aqueles Não porque agora Há semáforos Há semáforos Ou rotundas Mas serão eles Tipo os máximos Tipo A homenagem da lei Não Serão eles As pessoas Que mais se preocupam Com a lei Ou serão Tipo os contínuos Da escola Que está-se tudo A foder para a lei deles Auxiliares Da ação educativa Como é que é? Auxiliares Da ação educativa Porque os auxiliares A ação educativa Eu acho que são mesmo Os seguranças Achas que são? Porquê? Porque eles seguem a regra Por mais estúpida que sejam Normalmente é Bem estúpida Eu diria que os coteiros Não, não, não Os coteiros não são Mas ao mesmo tempo Imagina os contínuos da escola Já vais aí à tua Os contínuos da escola O que é que eu pensei? É o trabalho mais em glória do mundo Que é tipo Parem de gritar E as pessoas Parem de correr E tudo no pavilhão a correr Eles estão lá um bocado Queres fazer uma homenagem a isso? Nas escolas públicas Eles só comem Isto é a homenagem Isto não é os limites Isto é primeiro a homenagem Ah não percebo Não quero a homenagem Eu percebi Eu disse a homenagem Sim sim A homenagem tem de representar Bem a lei O que é que é a lei Ah porque para mim A homenagem da lei Imagina posso dizer um juiz Mas isso não tem humor Para mim a homenagem da lei É uma pessoa que se preocupa Boé com a lei Não E não há ninguém Que se preocupe mais com a lei Na minha opinião Do que um gajo Que ninguém está a ligar para o gajo E ele só porque quer Que a lei se cumpra Isso pode ser o limite máximo A homenagem tem de ser Um símbolo Ou uma situação Que represente a lei em si Então Vocês deram desenvolvimento moral Em direito Em direito moral Está louco Não Tens umas cadeiras Tipo de De uma lei A moral e a ordem Ok Introdução ao estudo de direito Meu irmão é advogado Que é muito giro Veres o Não mas Ah mas isso não tem graça por si Olha espera aí calma Olha este cinzeiro aqui é de vidro Ah Se tirou bem Deu-se a graça Lembra-me agora Então eu diria Que a homenagem da lei Pode ser A toga Ou a beca Que parecem nomes de cães Vizinhos teus Não parecem Alguém que vivem É uma beca ou uma toga Percebemos onde eu queria chegar Que era para mim Era a homenagem à lei Era tipo o gajo Que só ele Ele preocupa-se demasiado Com a lei Sim Pode ser um bocado disso Não mas eu sinto Tu não percebiste muito bem Tu é que não percebiste tudo Eu sinto que tens de dar Tipo é como fazer um bocadinho Um espetáculo de solidariedade Não é? Sim Por exemplo Estás a fazer um bocadinho Solidariedade para com os policiais Sina-lei Sim Sim No entanto Aqui estaríamos mais a pensar O que é que representa bem A lei Ah ok Sim Mas o que é? Vamos dizer um juiz Ou a toga Não Algo que tenha graça Aquelas perucas de merda Que põem No imaginário do direito O juiz decide Eu acho que nós iremos pelo juiz de Cid Que é o Luís Parteiro Ou o Marques Mendes mais uma vez Passamos então aos limites máximos Sim A ver se eu percebi Já com a homenagem não percebeu Mas espera a homenagem ao juiz de Cid Pode ser o juiz de Cid Pode ser O programa é vosso portanto O juiz de Cid Mas tu pudeste sim Mas era para dizer Não não Mas não é Acho muito original Mas pronto Não é merda Isto é merda É? É merda Não, não é Não, não Mas fica Mas está bom para aqui E ele foi fixe O juiz de Cid Porra eu via Enquanto comia oreos Eu também Carcaças E depois molhava as oreos no leite Sim Giro foi Very late Podiam fazer um solo Sobre essa merda É que ainda ontem Tiveu comer filipinos E amolhá-los no café E deixar que aquilo Eu não posso comer doces Porquê? Porque senão Como é que mantenho isto? O quê? Este clima Que se cria Aqui no sítio Limites máximos A pessoa agora acertei Eu acho que Eu tenho aqui alguns Vou só dizer três Limite máximo da lei Aquela malta que pede consentimento Antes de beijar Que ainda está assim E depois para Já estão vocês Tipo a querer comê-lo E eles tipo Mas queres? É tipo Pá, foda-se Come só Ou tipo Para ou ameio Mas queres mesmo Que isto aconteça? Eu acho que se continuarmos Estão lá Ele vai se esfrangalhar Durante dez minutos Para explicar aquilo que disse Mas não é Come já É Joana Já parei Não É assim Eu percebo Porquê? Eu percebo É um bom limite máximo É um bom limite máximo Para quem começou agora Eu acho que é essa aí Temos outra que é Malta cruzou cinto O nosso novo estagiário Do banano Então olhem Vejam lá Isto aqui também está boa Malta cruzou cinto Durante o voo inteiro Boa! Eu sou a sua pessoa A Rita A Rita daria essa sextão Vais nove horas Para o Peru Estás ali nas seis E estás ali nas cinco Porque há sempre turbulência Eu não estou para estar a adormecer Eu não estou para adormecer E de repente dizem que eu tenho de De fazer isto Eu faço sempre Não porque posso não acordar Embora nunca adormeça Mas não interessa Eu tenho sempre o cinto Eu tenho bem medo de andar de avião Tenho sempre o cinto Porque se aquele cair Eu quero ir mesmo preso ao avião Para morrer com ele Uma ganda merda Não quer estar preso ao avião Se o avião se afogar Então mas não concordamos Com o do consentimento Só para saber Não do consentimento Eu concordo Só que não Mas olhem Sobre estes aviões Eu acho que tenho Vários problemas mentais E um deles é Eu não consigo não ler Merdas que estão à minha frente Estou em viagens grandes De avião Estou sempre a ler Fasten your seatbelt Fasten your seatbelt Joana esqueceu-se do conceito Poder levar um livro Não eu sei Mas está Está ali E então sempre que eu estou Olhar para o banco da frente Eu leio Eu já li A internet toda Daquelas frases Olha eu adoro ler Não adoro ler Então há o YouTube Vamos ler para aqui Claro Tenho mais uns Está bem Diz lá Este aqui concordaram Sorriram Eu gostei Sim gostei Eu acho que eu ponho Um certinho Como se fosses rever Como é que foi o programa Não é? Não é? Não é edição Depois digo Este aqui tem que entrar Porque elas sorriram Depois tenho aqui um Para ele ficar melhor Há uma lei Em Portugal Isto é real Que te proíbe Mijar no oceano atlântico No oceano atlântico E só no mar Mediterrâneo Isto aí já não será em Portugal Pelo menos se fosse no oceanário Isto teria agravado E acho que é proibido Mijar no oceanário Não consegues Como é que pôs a pila Dentro daquele aquário Claro É assim Olha como é que tu pôs a pila Dentro daquele aquário Os tratadores Os tratadores animais Podem me crer Saber o que é que aconteceu Tu desenvolveste Uma minha própria pergunta Faz-me disso Não gosto Olha pergunta-me Onde é que eu vivo E tem aqui mais uma Que é a malta que usa cotefeleiras E enjoalheiras A andar de bicicleta Que é tipo Pois não Vocês já andaram de bicicleta Em Lisboa? Já foram imaginem De Alcântara Para os anjos? Ando no rio muito Não, eu fui de bicicleta Ando muito no rio E acha que é a ciclovia Na Almirante Reza Um perigo do caralho Pois é, é tudo perigoso Eu se pudesse andar Com uma bolha à volta Da bicicleta Era com isso que andava Porque aquilo é mesmo perigoso É fudido Cuidado que sim É o Sherlock Holmes A gente me prestou A pessoa para estar aqui Ah, desculpa Estamos só a falar de uma coisa Que a Joana não faz Pois é, sim É que a Rita Ah, eu tenho hiperatividade Não, tu tens uma coisa chamada Não me relaciono com este tópico Vou cagar Não, é mesmo isso O Carapê também faz muito isso Eu destraio-me com coisas que quero Pois, exato É outra forma de dizer Menos na merda do avião Estou sempre a ler aquelas duas coisas Então, mas também não concordam com esta Mas já tinhas dito Qual é que é essa? É, malta Vocês acham que não há malta Esmalheiras e não sei É só obrigatório o capacete E tu usas as cotidianas Isso é par Eu acho bem Usarem tudo E mais houvesse E se houvesse armadura Para andar de bicicleta Andavam Eu andava de armadura e bicicleta em Lisboa Andaria Ok Não tem nenhum limite máximo E também Tenho Não faz falta Trazer a armadura outra vez Para a moda Porque é uma coisa que ajuda Dá para 10 anos a armadura Acho que 10 anos Dá para um monte de tempo E não sei para é que deixou de se usar Para andar de bicicleta A gente já sabe Veja a parceria com aquela Aquela cinta para os olhos Tu tiras Viseira Olhem O limite Diz aí O limite máximo É aquela lei de merda Que tu deves saber o nome Que é Quando uma pessoa está casada Tem de cumprir Obrigações sexuais com essa pessoa O dever conjugal Existe antigamente Existe E tem simensas leis Que diziam Existe ainda Não existe nada E podes alegar Uma Uma Coisinha de adultério Mais baixo Porque a gaja Não dava pipi Isso foi o juiz Lá aquele estúpido Não sei Já acabou Eu também acho que já acabou Disseram esta semana Na prova oral Isso mesmo Teve lá uma senhora Uma advogada de divórcios Que esteve a explicar Como é que é essa merda E explicou Ok Isso é um limite máximo E quando uma pessoa se casa Tem que dar pipi Ou tem que dar pilinha Porque senão Existe Ou seja Num casamento está previsto Que haja relações sexuais Intimidade Relações sexuais Porque intimidade pode ser Contar um segredo Olha A minha mãe batia Isso é intimidade Sexo É mesmo Sim também Pode ser intimidade Também é intimidade Mas É preciso não ter Relações sexuais Num casamento É preciso Estar desaberta A receita E se não tiveres Isso pode ser Exculpação de adultério Pode ser Tipo Fazes para tribunal E diz Ah mas ela não me dava pipi Não Isso é mais para Em casos de divórcio Em que um não concorda Será que é Mas agora nem é preciso isso Pois porque há tão divórcio Ou seja Isso deveria ser antigamente Quando alguém não concordava Com o divórcio Não mas se não concordar Não é Não porque antigamente Era preciso provar Não é Porque é que Estas relações Então tu olho para quem Aquela onde está Olha para ti própria Aquela onde está Tu percebes não Mas percebia Percebe tão pouco Que agora estou aqui É muito agora Mas é Mas eu acho que É podemos olhar uma para a outra Trouxeste algum Não põe não Limite máximo Limite máximo Não Ok Ficamos com o joelho Não mas limite máximo Tu disseste que era o que? Isto do sexo É um limite máximo Bom Não é? É um limite máximo Bom Refare Porque é ridículo Que a lei se meta No sexo das pessoas Se bem que Em alguns casos É tipo Imagina Não podemos há 3 meses Alguém tem que intervir Tipo Vai ao ginásio Aprenda a falar Ou acabam a relação Não é? Ou acabamos Sim 3 meses Já estive sem Sem ferir É porque não É porque não É porque não É imenso tempo O casamento acabou Acabou Mas não foi por isso Também foi Pois não sei Sim se calhar Não foi por isso Ok Sim Não há lei Sim é verdade Mas o limite máximo Foi um bocadinho O que nós passámos Agora no confinamento Não poder Tipo andar um bocadinho E a polícia Logo estar ali Para nos multar E máscara dentro do carro Máscara dentro do carro É um limite máximo Mas eu penso nisso Sozinho Isso é um limite máximo Eu penso nisso E faz sentido Se tu tiveres a usar O carro de outra pessoa Mas a maior parte De vez não Tem que ser imensas coisas Este é um do problema Das pessoas direito Desculpa Peraí qual é que é? Vocês presumem merdas Perguntem às pessoas Perguntem Tomam decisões Sem consultar ninguém Só as pessoas direito É que presumem merdas Presumem Pá Vocês são É uma técnica Da presunção É uma técnica da retórica Vou-te contar uma coisa Tu vês uma pessoa Dentro de um Opel De máscara sozinha À partida É uma pessoa Cujo carro é vela Ou que é um carro De outra pessoa É um carro Comercial É um carro comercial É um carro normal O que é que é normal? Porquê que os comerciais Não são normais? Tu és discriminatório Tu és discriminatório Eu tenho carro comercial Tu estás a presumir Mais uma vez Estás a presumir Mais uma vez Que os carros comerciais Não são normais És preconceituoso És de direito Pois é Eu estava a achar Que só os mercadores É que têm carros Mas a malta da publicidade Também não é melhor Pois é Eu gosto da malta de publicidade Esquece os normais Os standard Porquê que é standard também? Não sou standard Não há adjetivo nenhum então É corça Os que não são comerciais Os carros de 5 lugares Tu vês uma pessoa Um carro de 5 lugares Sozinha de máscara Achas o quê? Acho que o carro Deve ser da empresa Não achas nada É um burro de merda Ou então O filho andou no carro Com duas brejeças Eu nesse autor Também quero pôr máscara Pois é Ou uma equipa de futebol Americano Ou normal só Limites Não é normal Pode ser uma equipa De futebol de praia Também dá nojo Pois é Tens toda a razão Querem ir aos limites mínimos? Sim Este aqui é infalível Também dá nojo Se for muita gente E estiverem lá Eu também acho que sim Se for do Mundialito Estes praios aqui Eu já lá vi um rato morto Olha para mim Devia haver aqui Para as minhas Estes fortes de praia Para mim também Falemos sobre isso Mãe Mínimo Dois mínimos Que para mim São infalíveis Não me fodam aqui Está bem Nem um rato nenhum Estão a ouvir Estão a ouvir Mas foi rápido E acontece Estava aqui na junição Não fiz horas Olha o que é que há aqui Estava aqui na junição Espera aí calma Não há isso Ou há comida de pássaro Vamos Não há aqui A pessoa também Mas deram-me uma cerveja E ainda bem obrigada Está aqui Olha eu tive para dar E o café ao pássaro Mas não Está aqui Quando surgir um tema de sexo Sobre o Tiago Dizer que não o fodia Está aqui na lei Está Engraçado Será que é da lei Ou é só verdade Olha A lei baseia-se Limites mínimos Apá aquela malta Que faz live A cometer crimes Faz o que? Live Live é direto Ah Malta que faz isso? Porra então não há Houve um gajo Outro dia Que fez um direct A dizer Estou a 190 na A5 Saiu em Carnachia Estava lá a polícia Perdeu Bom Parabéns Mas tinha better followers Ou que vão fazer Corridas de carros Do tuning Sabem? Shuning Shuning Já fiz algumas Posto Na figada faz sim Na figada Mas há carros Suficientes para fazer corridas Era a única forma De eu fumar tabaco Fumar 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 tabaco? Fumar tabaco É que haveria de ser outra Era a única forma De eu fumar Tabaco? Aos 15 anos Pois é Porque eu vivia À beira de uma nacional Quando eu ia Às considerações De tuning De corridas Às considerações Ok sim Também concentrações Concentrações Aquilo era Era uma corrida Que fazia uma Não sei se vocês já foram Depois de concentrações Corrida de tuning Só fui a É tão literada Não tem nada a ver com isso Eu gostava de fumar E o Mauro Pegava no carro Mauro Quem é que quer ir? Mauro Eu gosto muito Atenção Meu vizinho Que é bacana Faz anos agora Em agosto Qualquer momento Iamos todos A beira de leiria Ou a copar Bem não interessa Se tu era um guinda programa Imos à figueira da Foz Comer pastéis de nata Com o Mauro Sim Não sei Pastéis de nata Porque não há lá pastéis de nata Há 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 bolacha americana Pois há Na praia E bola de Berlim Bem não interessa Há considerações De tuning lá E E é muito divertido No entanto Eu não Não sou Muito de carros Não sei o quê E normalmente É com Em prédios abandonados E nós podemos ver Bem as assoalhadas Antes de ser construído o prédio Muito divertido Não é mesmo Porque podemos fumar Dentro da sala Na cozinha Podemos fumar Na casa de banho Na casa de outras pessoas Normalmente em zonas industriais Onde precisam montar coisas Ah já percebi Já percebi E dá o primeiro Quanto arquitetos não pagavam Para fazer isso Eu acho que é tudo A culpa dos organizadores Então deixa aqui eu gostei E vocês também gostaram Já não me lembro Temos aqui um segundo Para acabar Para acabar Qual é que era o primeiro Que era lá Malta que faz direitos A cometer crimes Ah certo Ou então Aquelas bojadas do Algarve Que mataram um gajo E que quando mataram Decidiram ir ao multibanco Da letraferinhar para elas Eu gosto Elas pensaram assim Querem ensinar aqui Um diálogo entre elas Sim Eu matei-te Mas estamos agora À joelha Então que puta diálogo É que eu faço agora Estás morta Ah não tu não falas já E o episódio vai acabar assim Porque eu acho que não falas mais Morreu Está mesmo morta Vê lá a tua Eu acho que está Deixa eu ver a pulsação Vê lá bem Está mesmo morta Espera lá Se calhar andamos mais um tiro Só para ver se está mesmo Ok Não sei se não é melhor atropelar Pois é até porque isto foi uma moto Não foi um tiro Então vou dar um tiro Pau Pau Agora está Agora está morta Vai ao multibanco dela Então Passo dinheiro da conta dela para a minha Mas eu não sei o código dela Pois é Corta-lhe os dedos Mas estamos sempre a contar Pois é Não mas vejam quais são os dedos mais usados O que já fizeram foi Cortaram os dedos e ir ao MBWay Juro que eu faço sério MBWay Meteram lá o sensor E transferiram para eles Mas MBWay só dá até 300 Ah transferiram 7 vezes 2100 E depois levantaram Tipo o tempo Me fecharam mesmo Foram apanhados por causa disso Sim Não precisavam de cortar os dedos Bastava ir com a mão do morto até lá Também valeu Ou voltou ao móvel até lá Sim não é preciso transportar Não é preciso chegar mesmo e cortar É só chegar Mas eu por acaso pergunto-me quando chegaram lá E os policiais as confrontaram Pergunta-te lá Pergunta-te lá E aí que erramos caramba Então mas espera outros limites mínimos Bi e falso Não bi e falso Já não há bi's A não ser que sejam os velhos Ah pois não dá para fazer cartão de cidadão falso Dá Só que fica mal Mas pronto bi e falso para mim era um bom limite mínimo Tu podes falsificar a tua foto Fazer um bigode Meter um dedo para outros Quanto muito é isso Pois é Ou tirar Raspar Eu estava a contar acabar já Olha por mim Agora então Agora estávamos a começar a ganhar paciência e para isto Mas eu tenho traumas de abandono Eu não gosto que Então mas queres acabar tu Eu quando acabo também as pessoas ficam muito tristes Então mas acabo eu fico triste Eu consigo Olha eu estou muito bom Acaba tu Olha a Rita Rita é péssima com despedidas Rita acaba tu Olha sabes que as vezes uma pessoa só se apercebe Da compra que fez Olhando para os outros Olha mas curto bem estes óculos São feitos não são? São? São teus? Compraste mesmo? Quanto é que gostaram? Foi barato foi tipo 12 euros Foi da bomba? Não 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 foi bomba Ok Não mas eu costumo fazer compras na bomba Ele riu de cá Olha sabes que a última vez que dei uma prenda ao meu soco foi na bomba Finalmente Mas já se tinham rido muitas vezes do que eu disse e do que a Rita disse Do que a Joana disse não se tinham rido e agora rio depois que eu É mentira Por acaso eu tenho mantido contacto e já temos Vou gravar aqui qualquer coisa assim mas não há problema Não não está-se bem Então mas acaba lá o programa Acaba lá o programa Rita Desculpem Isso é boa corona mesmo Estou bem assim Acabou Não acabou Este episódio Este episódio em que Tiago Almeida A entrevista entre aspas A conversa ou o que vocês quiserem falar Mas nós nem promovemos nada Então promovam tudo Fala do Patreon Então fiquem vocês aqui a promover Não não é preciso Não é? Ok Tiago nós temos um Patreon Sim Banana Papaya É um Patreon É um Patreon de Banana Papaya Ou seja É tão irritante Como é dividir pelas duas Quanto mais sucesso o Banana Papaya tiver mais dinheiro eu ganho Mais que tu vais ter Pois é Ok Então é assim sigam-nos à vontade Nós não fazemos mal nenhum Temos lá conteúdos semanalmente com Bons Com coisas Com qualidade Vídeos que por acaso ainda não pesemos Em 4K Ainda não demos ao Não mostramos ao público E não sei até que ponto é que uma pessoa vai mostrar algum dia Se calhar não fica só para o Patreon Não vamos porque é para isso que eles estão a pagar Mas lá que se vê também ao mesmo tempo Ah pá Também devemos mostrar algo Estamos a fechar uma parceria com o jornal UDN Para fazer conteúdos para eles Não estamos Vai avançar agora em maio Mas é difícil fazer assim E vamos escrever artigos para a La Russe E obrigado ao patrocinador Para a Reduta assim aqui E obrigado ao patrocinador Grampasto Papagali Olha e diga-me Sabes uma coisa das palavras que eu mais gosto de dizer? Alpister É alpista E com isso fechamos Alpister Alpista Não é assim Meu pai dizia alpister Alpista Rita trazia o alpister para o canário Mas meu pai não é de copa da serpa E eu ia à Marquise e ia buscar o alpister Alpista E metia no canário E eu já te vi Já vi à tua frente essa merda na net E está alpista E Heath Ledger Então são palavras E Cycles Essa é o Doves Alpister não existe Parece o nome de uma mota de merda Tipo Zundap Tiveste ao meu conjuntivito um dia? Não porque sou esperta e tomo banho Então não sabes o que é que eu estou a falar Isto também não tem fim é isso? Eu vou buscar cerveja Ah Se der posso? Posso Eu não tenho fim Eu quero sair Já acabou Obrigada Basta Fim Aperte 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 São Aperte 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 Legenda por Sônia Ruberti